A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite pessoal mais uma vez É assim, isto trata-se de que... Vamos continuar a jogatina E é pelo simples facto de que eu... Epá, está-me a apetecer E vamos para a Fortaleza de Nemrut Está-me a apetecer fazer a parte 8 desta jogatina Porque, epá, é lá! Estás muito alto Ah... Ah, os meus ouvidos Está-me a apetecer E eu vou Porque não Ora bem Portanto, o que é que temos para aqui? Bem, para este lado não temos nada Eu acho que me lembro de ter jogado a este nível Estás cheio de mortes-vivos E é lá, grande salto Bom Seja Jesus, é só bom Opa 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 Sim Sim, tu... Oh, tens uma opção Vai, ataca bem Vai, ataca bem Pronto, agora quero aquela opção Aqui Porque está completamente fechado É para estar com frio, não? Isto não está cheio de mortes-vivos Tem que avaler Seria capaz de ter mortes-vivos também, não? Não sei, diga-lhe Ah... Ah... Abre de certo E ficou de pé, hein? Ah... Não, não Não, não é Opa Opa Solta Carinha Pronto, cura-te as feridas do braço Mais que a minha Bora Ok Desces Sobes E sabe-se lá mais o quê? Oh lá Sim, tu viste bem Vá, Shredder Agora vem o outro, de certeza, não? Não, mas está ali à minha espera Vá Tá vá Ah anda Deves imitar o teu escudo, é uma precaria É para a com licença, olha Tchau O que é que esperavas? Um escudozinho de madeira Tu fazes ideia do quanto esta espada tira? É claro que a espada te vai partir o escudo num instante Oh Ah lá Ah 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 Uh Hum Um Fegou-se da cabeça Ah Acho que vi para ali alguma coisa Ou terá sido impressão minha? Não, não. Foi impressão minha Deixa eu até Agora tenho uns barrigos para partir Mas eu acho que neste nível também há mortes-vidos Os barris não tinham nada. Anda, anda, anda! Bora, bora! Estás-te a rir, oh! Toma! Ai, ainda mais um! Meu senhor, o que queira? Olá! Podes ter uma espada igual à minha, mas... Eu acho que sei usar a minha melhor que tu. Não há por nada. O que aconteceu aqui é mesmo. Nem é assim. Eu estou a ficar bom nisto. Estou perigoso. Eu acho que este jogo, se não me engano, tinha um multiplayer, mas era tipo LAN. Se eu me lembro, eu cheguei a jogar. Quem? É que eu tenho de subir aqui. Eu tenho a certeza que o gajo está... Há alguns por aqui. Olha, não sei. Vai dar a volta. Ah, não! Estás-me a fazer uma espera? Olha, olha, olha. Eu digo já que fizemos uma falsa espera. Olha, olha. Com licença. Olha, a massa ficou assim de pico. Está certo. Não vai aparecer aqui manhumpa ou não? Espero bem que não. Espero bem que não. Irmã... G philosoph. Jeitaria... Preciso... Não é nem... Deve estar a pensar o quê? Ah, vale mais um O que é isso? Ei! 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 Onde é que está aquele escudarrão? Onde é que está o escudarrão? Onde está o escudarrão? Onde está bem, olha. Não há escudo no escudarrão para mim. Eu tenho uma coisinha para vós. É... Bem, é assim... Há frouxa é que não, não é? Já topei a mira. Eu tenho, basicamente, três flechas. Onde é que estás a ir? Ahn! Eu só lhe acertei com uma. Onde é que será que isto vai ter, hum? Eu vou beber poções, tem duas destas, boa! Agora vem aqui o amiguinho a escorrer, não é? Perdi piscina. Vai. Killer Axe. Não quero. Eu gosto mais de espadas. Não sei, é um jogo, não devia pensar assim num jogo, não sei o quê mas... Se eu tenho a oportunidade de progredir com isto, eu vou e progredo. Vamos lá, antes de vir por aqui, que eu não sei porque parece-me que aquele é o caminho principal. Ainda está ali aquele. Por matar, eu não vou deixar nenhum para trás não. Isto não foi uma muito boa ideia. Mas vamos lá ver então. Buscar flechas. E para ir buscar flechas, fazer com que estes flanzinhos... Vamos fazer o mesmo. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar também. Aqui tem mais duas... Mais um, então... O que é que está aqui mais nyuma? Ok O que é que estás aí tão bem? E eu também pelos destes. O último. O último. Espera aí uma coisa. Eu não sei se esta espada se drena energia ou não. Gostaria de saber por acaso. Mas agora já estou com um aspecto mais cavaleiresco. Porquê que foste e fazeste isso? Não é por aqui é para o outro lado. Oh menino de baralhos. Vou usar esta espada. Isto é uma espada já antiga e tudo mais. Pode ser que me dê bem com isto. Eu gosto destas espadas assim. Falem para mim. Olha aí. Parece que temos chegado. Um. 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 Mas o que é que será que temos deste lado a fazer? Oh! Ninguém me foi parar ao mesmo sítio! Um minobui! Outro Então sendo assim, vamos aqui para isto. Eu vou para o outro lado. Dá para saber o que nos espera de um lado e do outro. E se eu for por aqui? Vamos lá por aí. É sim, eu acho que isto é o sítio que dominou o boi, portanto. Vamos lá gravar o jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aquestas musiquinhas assim, normalmente é sítios assim com um certo sinistro lugar. E daí estar assim um bocadinho naquela, o que será que vai acontecer aqui? Pois... Eu fico naquela, eu não faço a minha ideia. Mas... Barris atrás de barris. Opa, peraí! Não é bem destruído o botão em caixas. Temos aqui comida. Comida é curativos, falta-me um bocadinho. Se bem que não tinha nada, mas pronto. Queijinho! Foi o pão, foi o queijo e agora o presunto. Ok... Ah, já agora. Vamos explorar... Vamos explorar... Vamos lá... ! Agora já agora, 2 Voic you see them. Olha lá... Olha lá! Olha lá... Puff, vai essa cabeça. Ali sim é que é o sito do Linoboy. Estes forte? Ola! 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 Estes morando carinho. Ola! 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 Vamos ver o bicho Sabem como é que se chama aquele jogo, não sabem? Soltem a parede Vá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Corrola Adorei Fogo Gandhata Vou chegar Agora já é outra coisa Pronto Agora sim já é outra coisa. Oh, este já está morto. Ai, então assim não tem piada. Ah não, é para irmos por ali. Vamos embora para aqui. Hum. Oh, meu Deus. Bem, olha, ao menos temos uma pressão destas. E um escudo pelos vistos melhor. Portanto vamos apanhar este escudo melhor sim? Gosto, gosto, gosto. Acabemos esta pressãozinha só mesmo para não clicarmos. Hum. Tô. Hum! Onde a vallinha? Onde a vallinha? Piscina Piscina Onde a vallinha? Piscina 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 Ah ok Ok, já percebi. Epá, tá bem. Deve-se esta, põe-se a outra. Realmente estamos inteiramente curados, não? Agora lá. Opa, este chute tem muito poder, eu vou usar um mais forte. Este aqui que é mais forte. É que será que não se espera aqui? O que é que é? Tem uns mais de kills, eu não vou fazer. Foda. Foda. Não me dê para ter a filha de espírito por samba. Ramen. Enfim. Olha lá isto. Sibiu. Sibiu. Espero jogar o sau. Para ver. A僕ica é Tbeto. Sibiu. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada de ver. Unholy recess. Será que vai aqui? Será que vai aqui? Será que vai aqui? Um poder sagrado. Isso não dá um pouco de mal. Vou ter de usar outra espada menos potente. Não há mais nenhuma passagem por aqui. Parece que não vamos ter de ver. Lá para baixo. Lá para baixo. Ai ai. Lá para baixo. Agora vão surgir. Esqueletos. Até desechegar. Um. 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 Uh. E eu detesto lutar contra os coelhos. Ah. E aí. E aí. Oi, oi, oi. E aí. 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 Se não peste estes bichos nunca mais para onde aparecem O que é onde é que está a salida deste lado? Não há O que é que está a salida? Uh oh Oooo O que é que está a salida? A salida? Mais que mais A salida? Ai ai Não está a correr bem agora não? Meu Deus De nada Um bom Então Vamos apanhar o medalhão para começar Agora vamos andar aqui à porrada Tchau, tchau. 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 Não está a correr muito bem não? Vamos lá tentar outra vez. Portanto vais diretamente apanhar o medalhão. E vens logo para aqui. Isso. Vamos lá para ela. Sim senhora. Isto é mais bom cara. Isto é o meu bunker. Isto é o meu bunker. O que não aparece por trás é o que eu potei. Bora. Bora. Olha tu estás aí bem com alto. Eu tenho que ter um pouco de indescrição. Agora, agora, agora! Agora, agora! É isso aí que eu já tiro ou não é isso? E por acaso tenho que ter atenção se estou a nível Arona, se calhar até não estou. Portanto, eu acho que aqui vamos fazer uma rimba para estes gays. Ah boa! Tchau, tchau, tchau. 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 Olá! Já so estás tu? Olha que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fogo. Ok. Afinal esta espada é que era achada. Eu não sei se do outro lado eles acabavam ou não. Eu acho que nem mesmo era de fugir. Nem sequer sabia se estava a nivelar ou não. Quanto mais. Agora temos a ir para cima. Isto é estranho. Por que não está a dar? Ninguém tinha de matar os escoitos no outro lado também. Ah espera. Esquece. A ideia é por aqui. Parecem eu. Eu também tenho uma visão de mim que parece um escoito tão bom. Esquece-se. Enfim. Se eu lutasse tão bem como ele. Da cara eu vou. Vocês estão em muito bem. Agora eu vou. Gravar aqui. Oof. Oof. Polo. Amigos. Oh meu Deus, um daqueles bichos que me dá foi? Quanto feia que és tu? Vamos lá... Ok... Pronto... Conseguimos acabar este nível A trechadura e a perfeição chegam tão longe como a Fortressa e seus habitantes caíram sob o domínio de um poderoso demônio e perderam-lhe razão Mas Burr, a gem branca foi salvada e montada no ar, mas a carne sempre pura Ok... Já está, agora vamos ao Gorge of Orlok Vamos lá ver... Já agora está se a desenvolve e fez Deve ter mais na venda O Gorge of Orlok é um caminho natural entre as montanhas que bordam os regros antigos e os estipos do norte No passado, estas montanhas formaram a linha mais avançada do reino de defesa E de elas despediram as guerras dos regros conquistados Para os regros antigos e distantes do norte Mas é agora há séculos desde o último de aquelas guerras E mesmo o Gorge é mesmo É além das fronteiras do reino Todas as maneiras de maligas Estão morrendo entre as ruínas de aquelas antigos fortificações E os dias antes da guerra, a sword Uma das gemas da legenda tomba de Blade A luta de infância foi conquistada lá E agora o seu sucesso está sendo esquecido Ai lembro-me deste nível isto está cheio de orques Sai daí Sai daí E está feito, por hoje, a fortaleza de Nemrute. Bom, pessoal olhem, foi divertido, foi sim senhor, é pá adorei. E é se não me obedecer fazer outra parte. E acho que até vou fazer essa outra parte. Mas para já, também vou fazer um intervalzinho. E, pessoal, espero que fiquem bem, espero que fiquem nos conformes. E caso eu não volto, olhem, um até breve. E desejo-vos tudo bom, muita saúde e muita firmeza. E muita atenção agora ao frio que se está a fazer neste momento, ok? Pessoal, fiquem bem, continuação, dão muito boa tarde. Tchau! Tchau! Tchau!